Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um episódio de Life is Strange. Vamos continuar diretamente de onde paramos, contar pra Chloe tudo o que rolou, tudo o que descobrimos. Ela já tá aí toda louca, né, mano? Querendo uns beijinhos mesmo, que eu tô ligado. Chloe, vamos. Puta merda. What happened? Some little shit ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students, taken over the campus. Do you know for sure it was Black Whale students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? Ele não vai pagar mensagem do bagulho, espero que ele não ouça Porra vem, não tem como, né? Eu respeito seu serviço, mas você não respeita ninguém Chloé estava fazendo drogas, isso é legal Então é espia-se em pessoas em sua família e em sua trabalho Por que você tem fotos de Kate Marsh e Rachel Amber em sua files, não? O que? Isso é verdade, Max? Sim, David, por que você tem esses files? Eu acho isso muito estranho Eu não tenho que tomar esse tipo de interrogação, não por você, punks Talvez você deve calme-se Uh oh, você está me dando agora, né? Claro, as mulheres sempre se juntam. Então, porra você! David, você melhor ir para um hotel até que nós achamos isso Você não pode me derrubar de minha própria casa É minha casa, David, pagado por e em meu nome Você conhece a lei, certo? Eu pensei que eu sabia muitas coisas Como quando eu estou fora, flanqueado Tenha um bom dia Chloe, por uma vez, por favor, escute-se Eu espero que a Joyce não me odeie por me derrubar de David Eu espero que você foda a Joyce, velho Eita porra, mano, vamos bater um papo, Joyce, você está bem? Max, não se machucar, David ganhou isso tudo por si Tá bom, tá bom, então ela está tranquila Eu estou tranquila, todos estamos tranquilos Vamos falar com a Chloe Max, isso me deu desculpa E você melhor não se lembrar disso Não, relaxa, velho, relaxa Não vamos rebobinar nada, mano Olha, quando eu fui através da laptop da David Eu encontrei fotos de Rachel e Frank São... mais do que amigos Certo, não é, Max Ela estava apenas postando para tear o Frank Se você não vai acreditar, por que não vamos ver o que o Frank tem no seu RV? O que isso vai provar? Frank tem a brancinha de Rachel O que mais ele tem dentro? O cara está brincando com a comida ali, velho Eu não entendi nada do que ela falou, velho, desculpa a Chloe, não preste atenção Eu não entendi nada do que ela falou, velho, desculpa a Chloe, não preste atenção Mano, está estranho esse chão, né, velho? O engraçado é que está tudo no máximo Mas... é que eu ia fazer tempo que eu não jogava, eu meio que desacostumei Papai! Tá, calma, 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 papai, calma Tenho o 18º aniversário muito especial, você é uma adulta agora Essa aqui não foi hoje, né, velho? Desculpa, papai Maxine, me desculpe por não ter entrado em contato mais cedo Eu sei que sua mãe está muito orgulhosa de você por ter salvo essa menina Como eu, não temos dúvida que enviá-la pra Blackwell foi a melhor coisa que você já exigiu fazer É um orgulho ver você nas notícias e ver você no vídeo indo para o telhado com aquela garota E se você quiser voltar para casa agora, para relaxar e talvez ir para uma escola local A porta está aberta, com amor, Pop, que é papai Obrigada, papai, tem sido um turbilhão aqui Eu já... eu não estou pronta para voltar para casa ainda Converse mais tarde, beijos, Max Olha todos esses flyers É tão triste que ninguém vai lê-los Essa cidade é tão bonita, né, velho? Eu moraria aqui muito fácil Não, não sei se eu moraria, mas passearia Se você sabia o que estava acontecendo com o pesco no Arcaidia Bay Desculpa, eu estou muito louco para falar sobre isso Seja bem, filho Tudo bem, amigo, eu te perdoe, velho Eu não quero voltar não, por que eu voltaria, mano? Deixa eu ver se tem mais alguém camionista Ei, como é que vai? Peixe, entrevista Estou tendo um bom dia no ofício? O trabalho está fechado por aqui, e eu tenho pagas para pagar O tempo é dinheiro para um cara como eu Isso é difícil Eu gostaria que eu pudesse ir para o Arcaidia Bay A cidade está caindo O neve, o eclipse E uma garota tentando fazer suicídio Talvez você deveria ir embora então O que eu pudesse? E mesmo aquela chifta Rachel What's-Her-Face Me perguntou uma vez se eu vou dirigir para Los Angeles Você conhece a Rachel Amber? Você pode me contar sobre ela? Não Cristo Por que você não tem um trabalho real, em vez de um trabalho? Eu gostaria de ver vocês, Blackwell Turds Terem que dirigir meu 1977 Needham 18 Wheeler Como eu disse Interview, terminou Hum, então a Rachel Tinha interesse em ir para Los Angeles, hein? Oh, meu Deus Isso é tão engraçado Eu vou ficar trocada muito Ah, mais um passarinho Caralho, formiga, eu nunca vi formiga em jogo Ah, vamos tirar uma foto, né mano É tão ominoso É um furacão de formiga, mano Tem coisa melhor? Que lindo, 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 adorei Adorei uma foto Tem outro? Vamos ver aqui Olhar Olha isso É tão triste E distúrbante E bonito Ah, isso aqui tá Que lindo Ah, vamos ver o sem teto de novo Vamos ver o que ele vai falar de bom E aí, senhora Tem algo bom para falar? Eu também lembro de você Eu também lembro de você Do Frank ou do David Eu vou falar do Frank, mano Frank Bauer é novo, Rachel Você viu ele por aí? Eu ouvi ele braga Que ele pegou uma arma De alguns passos Eu não sei como ele ainda não foi arrestado Eu gostei dela Eu gostei dela Deve ser destruído por um tornado Por real Poderia ser O ruim mojo está no ar esta semana Obrigado por avisar, Max Olá, como você está? Eu estou bem, obrigado 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 Bom Senhor Bacon Estou pronta para pegar um bacon Ah, mas eu preciso pegar essas chaves do Frank Hum, tá, eu preciso pegar a chave do Frank Mas, antes, vamos dar uma olhada por aqui Pela vida Você nunca sabe como estranha esta cidade É por esses pôsteres Ai, gatinho Que que... Tá, beleza Que que tem aqui? Pôster O pôster não menciona Os estudantes com armas É, foi o que eu pensei, né amiga Porra, tá fácil pra ninguém Tá escrito o que ali? Firewalk Com ele Hã? Fire Tá, enfim Que que tá escrito aqui? Caramba O sétimo sinal Não O mar e o céu Irão se tornar negros E... e o que? E as coisas vivas morrerão por causa disso Hum, olha só, velho A Kate deveria ter pulado Porra E é porra, mano Você deveria ter pulado, asswipe Filho da puta Kate, marcha e eu te amo há muito tempo Tá, beleza Eu não vou falar com o Frank ainda Eu vou falar com esses manos que estão aqui curtindo a vida Cara, Snoop Dog, velho Tá aqui, mano Muffin Vou falar com a polícia Não dá pra eu falar com a polícia Eu sou só aqui pra roubar a polícia do Drugbealer Parece gostoso, mas a minha necessidade de polícia vem primeiro Dá pra eu trocar de musiquinha? Não, você dá pra olhar A parede da Frambo Você dá pra eu olhar Esse daqui não me interessa Opa, o Nathan Porra, o Nathan Tá, 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 mano O Nathan É legal, né Uma mina Parada Olhando pro mano Vou ter que falar com ele mesmo A Joyce não tá aqui, né velho A Joyce tá na casa dela A lata A lata Derramar Hum, tá Tem a chapa Derramar Dá pra eu derramar um monte de coisa Dá pra eu falar com ele também Vou falar com ele primeiro Nosso cara tá mais louco que o Batman, mano Todo mundo conhece com Rachel É, pois é 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 Ah, meu amigo, vê a chave disso daqui, velho. Tá, a chave tá ali. Ai, caralho. Aí. Dá pra eu derramar aqui também? Vamo ver. É, falhou. Nosso plano não tá dando muito certo, gente. Vamo pro plano 4. Vou falar com o policial, vamo ver. O nickname é apelido, pra quem não sabe. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Cara, é o tamanho da tua testa, seu filho da puta, velho. Cê tá maluco, é um outdoor isso daí, mano. Eu acho que Kate Marshall vai ser o cara de Blackwell por um tempo. E você por ajudar ela. É o tipo de espírito de escola que precisamos mais. Vamo falar da cidade estranha. Vamo falar do Nathan. Vamo falar do Nathan. Que eu não posso nem sair. Mano, se eu puder pegar um instant replay na vida... Eu melhor terminar o meu café primeiro. Não consegui falar do David, caralho. Daí dá pra eu voltar pra conseguir perguntar do David, né, mano? Mas eu não sei se eu devo fazer isso. Vou voltar pra perguntar do David também. Aí. Posso pular? Senhor, quero saber do David. Cadê o David? Acordo com o... Oh, dá pra eu falar. Não dá pra perguntar do David mais? Ah, dá sim, ali embaixo, calma. Ah, dá pra usar a informação. Ah. Vamos falar do seu acordo, senhor. É, meu amigo. Agora eu tenho coisas contra você, filha da puta. Rachel? Rachel? Ah, o que é que eu faço? Ah. Oh, olha. Max Amber. Nice outfit. Ha. By the way, thanks for getting me fucking expelled, you tweet bitch. You're lucky this is a public place. Considering we're in a public diner with a police officer right over there, you shouldn't advertise your rage, Prescott. Oh, yeah? Oh, yeah? You shouldn't have bitch-nitched on me to that fucked-up principle. Tá, dá pra eu falar sobre o pai dele e sobre informações do policial. Vamos ver uma coisa. Se ele vai responder. Frank hooked you and Rachel Amber up with party supplies. Nice try. Rachel partied like a fiend on her own. More than me. I doubt that. Like you would know, virgin. Even that pig over there knows Rachel hung out more with Frank. I mean, don't talk to the cop about that dumbass. Holy shit, what do you want now? Listen, Nathan. I'll take back everything I said about you. If you hook me up with Frank. Know what I mean? You look like you've never even taken a hit of baby aspirin. How do you think I stay wired all night studying? Eita, caralho. So, is it a deal or not? Calm down, hard up. Deal. You'll get your school supplies. Just go over to Frank and whisper, hire education. You hook your ass up. Agora eu volto porque eu não quero... É que ele... Tá bom, tá bom, tá bom. Aí. Hold. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos falar sobre a Kate agora. I bet you hoped that Kate Marsh would stay quiet. Idiot says what? Did you drug her? You were so stupid, Max. You think you're so goddamn smart too. Don't push me girl. You don't want me for an enemy, understand? Do you? Calm down, dude. We're in the diner. Right. Plus, you're an adult now. I can sue your dumbass for libel. Thanks. Now fuck off, dyke. Holy shit. Da puta, eu vou falar com você de novo, mano. Vou falar do pai dele. Depois da informação do policial. Your sugar daddy will always protect you. And threaten me. You don't know shit about my father or me. Nobody here does. Then tell me what I should know. Why? So you can pretend to care? Hmm? Spoiler alert. He's an asshole. Maybe I can help you. I don't need you for anything except to stay out of my fucking business, understand? Now get out of my face. Calma, filho da puta. Eu tenho mais uma coisa pra falar com você, mano. Só a última coisa. I heard your dad hired a local cop to keep an eye out on you and Frank Bowers. Like a babysitter. Bullshit. My dad doesn't hire. He owns. And these pigs know better than to knock on me. Do they? I hope that means Frank won't get busted. Eventually, he will. Guys, into some freaky shit. He told me once he took a weird blood oath for Rachel. Uh, forget I told you that. Seriously. Now get off my crack whore. Keep your pile shut. Que história é essa? Cada vez tá mais bizarro isso porra, mano. Deixa eu ver o policial se ele só tem alguma coisa nova pra falar pra ele. Rachel e Frank, que é a tem. Nathan said that Rachel Amber represents Blackwell. With Frank Bowers. Bowers ain't no student anymore. Sadly, he does represent one side. Of Arcadia Bay. I want you to stay out of his orbit, okay? He man that rabid mutt. I heard something about Frank Bowers and his puppy. My boy does love his dog. Especially when the dog is your personal drooling bodyguard. You couldn't bet he trained that poor thing on blood. Gross. I wouldn't bet. Where did he get the prop? Frank used to bet on dog fights. To his credit, he had a revelation. He saved a bunch of dogs. Kept one for himself. He's still a creep. You and that Chloe stay away, right? What the fuck now? David está atrás da arma, comprar drogas, dívida de Chloe, cães salvos, cara, tem muita coisa, vamos perguntar essa aqui. Poder eu lhe dar para cair a dívida de Chloe? Você deveria ser um aluno inteligente? Você vai descobrir se me fizer um favor. Obrigada, de Deus, mãe, mas eu não preciso de seus favoritos. E Chloe não recebe nada de mim. David Madsen está procurando aquela arma. David Madsen está procurando uma arma. Ele pode aparecer na sua camada de ônibus. Oh, eu estou recorrendo. Eu não preciso pegar seu pequeno peço de museu. Você atingiu tão assustado, mas você salvou todos esses cachorros. Um, eu não estou atingindo. Um, quem te disse sobre os cachorros? É, na verdade, uma ótima história. Você é um amador de animais. Poderia eu apetar o cachorro? Eu poderia ir pegar ele da sua camada de ônibus agora. Eu não vou deixar você pegar o cachorro. Além disso, você não quer um cachorro. Você quer essas chaves aqui. Veja os olhos dilatarem. Você é pior do que um cachorro, Max. Mas não tem uma fixa para você. Eu estou com medo de pegar o cachorro. Eu tenho medo de pegar suas chaves agora, c****. Daí eu volto e ele não vai saber que eu estou com a chave. Daí eu volto e ele não vai saber que eu estou com a chave. Diga-me as minhas chaves agora. Diga-me as minhas chaves agora. Eu não vou falar que eu vou comprar droga. Eu nem fudei, meu irmão. Aí. E aí, amigão. Agora, volta à Chloe. Será que eu devo falar que eu quero comprar droga? Não, mãe. Não quero comprar droga, porra. Maravilha, mãe. Porra! Eita porra! Ai, amiga, vem. Deixa eu falar contigo. Não dá pra eu falar contigo. Ah, dá sim. Caralho, amiga. Você engordou um pouco. Eu gostaria de falar, Max, mas eu estou derrotando de pôdala. Eu deveria ter conhecido. O incrível Spider-Max. Eu não poderia ter feito isso sem o Frank. Agora, vamos entrar e sair. Você vai precisar disso, Max. Na sua marca, se prepara. Coloca! Não! Não, não, não! Vou matar ele! Não, 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 não! A carne está na rua. Oh, não! Por favor, por favor, não deixe aquele pão pobre ser morto. Eu acredito que ele está bem. Eu tenho certeza que ele está. Vamos lá, nós definitivamente não temos tempo para gastar agora. Não! Oh, por favor, por favor, não deixe aquele pão morrer. É o pior. Nem fudendo que eu vou deixar o cachorrinho morrer, gente. Vocês são loucos, mano. Mesmo se... Eu vou pular isso. Caralho, velho! Caralho! 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 Eu acho que nós apenas fizemos esse pão nosso pão. Entendeu? Agora eu posso pular em paz. Mas não vamos gastar tempo. O pão está ocupado agora, mas ele pode voltar. Acho que com um coração isso, velho. Não gostei, não. Caralho! É doentão mesmo, hein, mano. É o tamanho do trem do cara, mano. Eu pensei que fosse menor. Bom. Temos muita coisa pra ver aqui. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui, gente. O jogo acabou de salvar. Então estamos... Estamos tranquilos. Vou até pausar. Tá bom, né, mano? Vou até pausar pra elas não falarem mais nada. Senão o vídeo vai ficar muito comprido. Eu não sei até quando vai essa investigação. Mas eu espero que tenham gostado. Comentem o que acharam, por favor. Até o próximo vídeo. Um abraço. Falou.